O motorista que trafega pela rodovia Brigadeiro Faria Lima deve ter a tensão redobrada no trecho entre Barretos e Colômbia. O vai e vem de caminhões para a colocação de terras para as obras de arte é constante. E um outro ritmo acelerado é o de máquinas trabalhando para a compactação, onde se faz necessário. Afinal, são locais que vão receber trânsito intenso e com caminhões pesados. A extensão da rodovia tem boa sinalização indicando que o trecho está em obras, que o motorista deve reduzir a velocidade máxima para 60 km por hora. Por se tratar de uma rodovia de acesso ao estado de Minas Gerais e para a região central do país, o trânsito de carros de passeio e de caminhões é grande, movimento que é verificado dia e noite. E nesses trechos em obra, o motorista deve ficar sempre muito atento. É que são muitos os desvios, por exemplo, nesse aqui que dá acesso ao trevo do Parque do Peão. Não há acostamento e a área de escape está bem próxima a essa canaleta para o escoamento de água. Para o motorista, resta fazer a direção defensiva e respeitar o limite máximo de velocidade de 60 km por hora. Mas nem sempre é o que acontece e os acidentes têm sido registrados, justamente onde está sendo exigido maior atenção para os condutores. Na quinta-feira, foram registrados dois acidentes em menos de uma hora. Pelo que se percebe, faltou maior habilidade na condução dos veículos, visto que os locais em que ocorreram os acidentes estão em obras. É que, às vezes, uma avaria mecânica obriga o condutor a buscar áreas que ainda estão em obras. No caso desse caminhão, apesar de ser uma alça de acesso de um trevo, a defensa foi afetada e o caminhão tombou além do asfalto. Por enquanto, é assim que o motorista vai encontrar pela frente, pelo menos até o final do ano, desvios, máquinas e homens trabalhando. Em frente ao Parque do Peão, o viaduto de acesso não deverá ser concluído até o início da festa, no mês de agosto. Ficando alguns minutos em um ponto qualquer da rodovia, é possível registrar que o limite de velocidade, 60 km por hora, não é respeitado. E que alguns motoristas abusam da confiança, mesmo quando se trata de um desvio pelo trevo que vai dar acesso ao Parque do Peão.